Eu acho que o policial é um bocadinho um instrumento, não é? Quer dizer, no Longe de Manaus há esta pequena frase, logo a abrir o livro, que é, todos os remédios policiais têm regras, este não tem. Basicamente, eu costumo dizer que toda a literatura é policial, na medida em que, se o policial trata do crime, da culpa, do desaparecimento, do enigma, da solidão dos personagens, é disso que trata toda a literatura. O policial não faz mais do que cristalizar, de alguma maneira, todos os personagens, todas as categorias, quer dizer, e de servir de um modelo muito básico, que é crime, investigação, descoberta. E para isso precisa de um herói. Esse herói é Jaime Ramos, no meu caso, mas são todos os heróis da literatura policial. Eu acho que, de alguma maneira, o policial salvou a literatura de ficção, instituindo uma categoria muito, ou um programa muito ambicioso, no meio do século XX, que era, todos os romances têm que ter princípio, meio e fim, mesmo que nós não comecemos pelo princípio, nem terminemos no fim. E isso deu, ou permitiu, à literatura em geral, à literatura de ficção em geral, continuar e ficar ligada a leitores e ficar ligada à noção, à própria noção de autor, ou seja, àquele que cria e inventa histórias. A história do colecionador de erva foi uma história que eu e o José Eduardo Água Luz a partilhamos há muitos anos, há uns anos, desde 2006, 2007. 2006. conhecemos um colecionador de erva, é uma figura estranhíssima, se calhar entre nós há colecionadores, entre nós aqui na sala há colecionadores de cromos, de selos, de alfinetes, de seja o que for. Suponho que não há ninguém que colecione erva, entre os presentes, mas nós conhecemos um. E era uma coisa espantosa, é como vem descrito no livro, ou seja, é uma, imagina-se, uma sala, metade desta, com estantes, lindíssimas, gavetas, cada gaveta é um umidificador, em cada umidificador há uma erva diferente, não é? E ele tem, graças ao seu trabalho, graças às pessoas que trabalham com ele, ele tem a possibilidade de ir colecionando canábis com origens muito diversas, não é? Desde Estremôs até à Guatemala e à Argentina, à Nova Zelândia, ele tem de todas, não é? É um personagem que é, no fundo, ele existe ali para dar a contradição também entre a sua família, que é uma família tradicional do Minho, e uma família tradicional, antiga, se fosse no Brasil, diríamos quatrocentona, e uma certa, como é que é dizer, fio da navalha, que é dada pelo consumo de canábis. E, portanto, serve para dar esta contradição. Mas esta história, de facto, eu não gostava de falar dela, porque está no livro e a mim divertiu-me escrever uma parte dela, é porque, além do mais, desenvolve uma característica essencial, se quiserem, dos meus livros, que é construir a biografia de Jaime Ramos. E, neste caso, ele dá-se conta, a certa altura, está sentado, está sentado no seu gabinete, tem atrás, colado na parede, um póster do seu futebolista preferido, que é uma coisa que já acompanha há 30 anos, aquele póster, e, de repente, começa a olhar e começa a ver que, afinal, ele não está sozinho, tem uma série, uma equipe fantástica de colaboradores, e é com eles que ele constrói esta história, que esta história está construída. com o exaltino de Jesus, que é o, ele chama-se a si próprio, num delírio, o Marlowe, o Marlowe de Valongo. Tem o seu polícia cabo-verdiano, que é José Corsário, que já aparece, portanto, longe de Manaus, o exaltino aparece desde o princípio. Se o Jaime Ramos é um bocadinho conservador, o exaltino é o protótipo do conservador, é o protótipo de... quase que não é um polícia, quase que é um funcionário da polícia, mas depois, por trás, é a peça fundamental. E uma nova personagem que acompanha Jaime Ramos a partir de agora, que é a Olívia, que é uma... que eu acho que é uma personagem que vai dar que falar. Nunca se sabe o que sabem de nós, meu caro. Lembras-te do partido? Havia sempre alguém que sabia tudo de nós. O controleiro obtinha informações. Cruzavas com as outras, cruzavas de novo com aquilo que lhe dizíamos, sabia com quem se saía à noite, com quem se falava sobre a Checoslováquia, ou a abertura húngara. Eu nunca falei sobre a Checoslováquia. Eu era um crente, não é? Eu obtecia como um bom militante. O outro, sequeira, sorriu e calou-se de repente enquanto retirava o telefone do bolso. Olhou o aparelho, como se quisesse verificar se, entretanto, tinha recebido telefonemas ou mensagens, tomando-lhe o peso, ao mesmo tempo, na palma da mão. Depois abriu, retirou-lhe a bateria, retirou-lhe o chip, colocou tudo no banco junto dele e olhou para Jaime Ramos de frente como se tivesse terminado uma exibição de acrobacia e esperasse aplausos da plateia. Nunca se sabe. Eu estou telemóvel. Eu nunca trago o telemóvel quando venho falar contigo. Ninguém precisa saber que não te interessavas pela Checoslováquia. Eu só estive na Bulgária, pá, no Mar Negro. Praga era muito literária. O partido não era feito para pessoas sensíveis. A literatura não nos interessava muito, é verdade. Eu fui só um passageiro de segunda classe. Mas estiveste num comboio, disse o outro, alinhando a carcaça do telefone, a bateria, a tampa e o chip. Como acreditávamos no socialismo, andávamos todos em segunda classe. Jaime Ramos sorriu, como se tivesse lembrado do Mar Negro e de um comboio que atravessava os campos de milho antes das falésias. Sabes, cheguei tarde demais à questão da Checoslováquia. Quando entrei para o partido, já se tinha resolvido o problema Checo há 4 ou 5 anos. O outro não ligou. Podia-lhe dizer que o problema Checo nunca se resolveu. Mas ele limitou-se a apontar para as peças alinhadas, como se esperassem para ser reunidas numa ordem perfeita. Sabes, eu tenho fama de desfazer os blackberries antes de começar qualquer conversa. Somos espiões preguiçosos, os portugueses. A democracia, tu sabes, tirou-nos energia, mobilidade. Pelo menos esta democracia, melhor estar preparado. Imagina tu a espionagem sujeita, como eles dizem, a escrutínio parlamentar. Somos uma raça em extinção. Tu e eu, mais 20 ou 30, não aguentaríamos estar sujeitos a escrutínio parlamentar. Eu nunca fui espião, disse Jaime Ramos, batendo com a cigarrilha apagada na unha do indicador. Não, não. Mas também ninguém conseguia espiar-te naquela altura em que tinhas importância. Não usavas computador, não usavas telemóvel, dedicavas-te a crimes sem qualidade, tarefas sem prestígio, homicídios. Coisas que não convocam as classes dirigentes. E também não sabia que faça parte da lista das espécies em perigo. Fazes sim. Somos os últimos. Trabalhamos ilegalmente, somos escutados, sabem a marca das nossas camisas, com quem dormimos, se ressonamos, o que comemos, a que horas fazemos a barba, espiamos uns aos outros. E o que é que lhes dizes, nessa altura? Digo-lhes. Sei o que fizeste e o que andaste a fazer. E então, desfaço-lhes o Blackberry à frente deles. Um dia, pedi o telefone ao ministro. Destes, que andam aí. E desmontei-lhe, tal como fiz a este. Agora já podemos falar, disse-lhe eu. Eu estou a ser escutado? Perguntou ele. Estamos todos. Disse-lhe eu outra vez. Estamos todos. Desde que nos levantamos até entrarmos no apartamento da amante e mesmo daí para a frente, quando dizemos boa noite, à mulher que dorme ao nosso lado, antes de apagarmos o candeeiro e começarmos a fingir que estamos a dormir. Nessa altura, tu sabes, Jaime, ele tinha uma namorada e um casamento muito estável, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e levou tudo muito a sério. Ficou de boca aberta. Olhou para o telemóvel uma, duas vezes e eu disse-lhe, agora já é tarde. O senhor fala demais, fala com toda a gente, tem três números de telefone. As escutas que o senhor tem de mim não são nada ao pé das que eu tenho de si. E pus-lhe um dossi à frente, em cima da mesa. E ele acreditou. Mostrei-lhe as primeiras páginas, que eram forjadas, invenção pura, mas ele acreditou. Eles acreditam sempre, sabes? Têm sempre uma biografia para esconder. O nome da mulher, o nome das duas jornalistas com quem tinha partilhado camas em hotéis de categoria, no estrangeiro, o nome de um filho que fumava erva nos festivais de rock e tinhas patifado um carro do Estado desviado numa noite de bebedeira, a marca das gravatas, a marca do carro, o telefone da sogra, o telefone do motorista, a data das viagens para o estrangeiro, a agência do banco, o ISC preferido, as mais notas da universidade, a cópia das despesas de uma certa viagem, como se lhe dissesse, em escutas não há rival. E ele acreditou que eu tinha isso tudo. E tinhas? Tinha. Mas convém deixá-los na dúvida. É um divertimento, sabes? É um jogo. Nunca se sabe. Não podes confiar. É como nós. Também não confiávamos na Checoslováquia. Eu confiava. Eu era um crente. Já me disseste. Já me disseste. Mas a minha esperança tem limites, disse Jaime Ramos. Mas às vezes sou um crente. És é um otimista. Nunca perdeste o hábito. Quem é comunista uma vez, é comunista para sempre. Quem é católico uma vez, mesmo que seja por acaso, também é católico para sempre. Estamos coordenados a repetir tudo na nossa vida. Tanto me faz. Fui católico há muito tempo. Eu fui comunista para a obrigação, disse Jaime Ramos. Quem é comunista uma vez, é comunista para sempre. Voltou o outro. Pode ser. Mas o objetivo da minha vida é muito simples. Não falar do meu passado, esclareceu Jaime Ramos. Está acabado. Enterrado. Não tenho nostalgia. Não guardei fotografias. Não tenho um cartaz do Che Guevara pendurado atrás da porta. Não guardei os manuais do materialismo dialético. É esse o meu objetivo. É um bom objetivo. E diz-me lá. Luís Ferreira de Vasconcelos, onde é que ele para nos teus arquivos? Não está nos meus arquivos. Está na minha cabeça, o que é muito diferente. Sequeira estava sentado de costas para o arvoredo que os protegia da estrada que subia na direção da serra, o que significava que estava de frente, rigorosamente de frente para o rio. Chegava-se ali, por uma estrada de terra que se desviava a meio de freixeiro do soltelo, até parar abruptamente diante de um açude isolado, onde de vez em quando havia canoas navegando suavemente, quase sem ruído entre a sombra das árvores. É o nome a ter em conta. Diz-se que o pai enlouqueceu, o que não é verdade, e que aos 32 anos tomou conta das empresas e dos bens da família, uma vez que as coisas andam misturadas neste caso. Mas o nome completo não é esse, nem termina em Vasconcelos. São oito nomes, seis apelidos e dois nomes próprios. Uma família interminável desde que terminou a guerra civil, há 200 anos. No Porto, pensou-se que nessa altura tinham perdido quase tudo. Só tinham sobrado aquele casarão perto da rua do Heroísmo, onde regressam tempos a tempos e onde se mantinham calados. Mas não é assim. O grosso da família vivia no Minho, em Ponte Lima, nos Arcos, em Ponte Tabarco, em Valença. Era uma família que morria em paz, nascia em paz, reproduzia-se sem turbulência, exilava-se de vez em quando, mas sobrevivia. Sobreviveu até hoje, há de durar mais de 200 anos pelo mesmo. As nossas famílias vão desaparecer e a deles vai sobreviver. É uma lei da história. Uma lei da história? Perguntou Jaime Ramos. Sim. Nós não temos o sentido da sobrevivência. Não temos aquele instinto da sobrevivência. Não cuidamos da perpetuação da espécie. Não nos reproduzimos convenientemente. Escolhemos mal as nossas mulheres e os nossos maridos. Apaixonamos-nos pelo menos uma ou duas vezes na nossa vida. Eles sabem que um século é uma medida pequena demais para o tempo que já duraram, senhor inspetor. O que justifica alguns pequenos deslitos, mas que os conservam despertos para o essencial. Nós, nós, temos dívidas ao banco com dificuldade em pagar impostos. Porque gastamos mais? Eles não precisam de gastar. Não precisam de muito dinheiro. Vestem a roupa de pais para filhos. Contentam-se com pouco. E não precisam de mostrar que são ricos. Jaime Ramos conhecia a história. Uma música vinha dos pinhais em arredor, diante do arvoredo que escondia o rio Âncora. Havia insetos a rasar a água do rio. A Serra da Arga, ao longe. Um casarão escondido entre as árvores. Sabes, ando à procura dessa família. Já sei. Tens andado pelo Minho? É uma família antiga, Ramos. Uma família dessas não é coisa para nós. É preferível contratares a bibliotecária conscienciosa e misturiqueira que te deu o essencial. Antepassados, solares do Minho, adultérios por ordem alfabética. Isso vem nos registros. Há sempre alguém que se interessa por genealogia. De vez em quando eu recorro a um nos Açores. Quem era o trisavô de fulano? Ah, era o negareiro que enriqueceu no Brasil e fazia filhos às negras nas plantações de açúcar. Quem era amante do conde de tal? Não era uma amante. Era um amante loiro, flamengo. Há um retrato dele vestido de veludo num solé perto de Sintra. De resto, nós não damos informações salvo quando são absolutamente necessárias. Tudo isto, esta rede de informadores e estudiosos, é cara. E temos contas a pressar ao Parlamento hoje em dia. Respeita sempre, Ramos. Respeita sempre os tipos da genealogia. Nunca estejas de más relações com a genealogia. Inventam-te logo um avô pederasta ou uma tia que casou com um carabineiro de Lugo. Hoje em dia, de resto, interessam-nos mais os negócios imobiliários, pequenos ou grandes. É disso que vivem as grandes famílias que não precisam de dinheiro. O trivial. Eles vendem armas para onde? Para a Guiné-Creatorial, para o Gabão, daqui para a Angola, de lá para onde for preciso. Armas ligeiras, coisas que vêm do leste ou do oeste. Há mistura com petróleo, imobiliário e pequeno tráfico autorizado em países amigos, desde depósitos em bancos sem dimensão, até barcos que mudam de nome conforme as conveniências, ou construção de estradas em países onde não há carros. O conceito de país amigo, como sabes, tem mudado bastante. A última vez que viesse a gente reunida foi aqui perto, numa sala cheia de membros da maçonaria, de engenheiros da banca e de ex-comunistas reconvertidos por esta ordem. E também havia um Opus Dei, que também era cavaleiro da ordem de Malta. Tudo junto, tudo em santa comunhão. Diretores de empresas, donos de empresas, financeiros, diretores de bancos, compelouros simpáticos, agentes de partidos, especialistas em comunicação, jornalistas amigos e amigos que já foram jornalistas, trocam números de telefone e fotografias de família. Tudo em sentíssima concórdia. Um conclave. Cheio de classes, ordens e hierarquias, mas um conclave. Um concílio de forças vivas, disse Jaime Ramos, acendendo finalmente a cigarrilha. Um concílio. Um encontro de famílias, repetiu o outro. Todos partilham apelidos. Andaram nas mesmas escolas. Passaram férias na mesma praia. Conheceram noivas comuns, maridos comuns, avós que se davam muito e tios que negociaram bastante. Estou a ver. É uma espécie de resumo. É o resumo do antigo regime. É um país que produz muito pouco, além de comerciantes, famílias ilustres, apelidos e casas de férias. O mal português é este. O incesto. A endogamia. Banqueiros, cujas filhas mais novas casaram com rapazes que dançavam bem nos anos 70. Depois, os rapazes envelheceram e casaram com outras mulheres mais novas e ligeiramente mais tontas, mas conservaram a marca de origem. São filhos que receberam apelido e que mais tarde entraram nos quadros do banco ou voltaram a casar com uma mulher que levava no nome qualquer coisa como companhia limitada, sociedade anónima. É a mesma coisa. A mesma coisa há 200 anos. Um avô que foi ministro da República e é filhado de um ministro da Monarquia. Uma avó que teve um amante diplomata em Roma. Temos arquivos cheios. Cheios de casos assim. Adolescentes que se conheceram no picadeiro, montando cavalos, que também já são cruzamento entre famílias. Férias em Moledo, passeios no Rio Minho, estradas no Algarve. Não. O Algarve é uma coisa mais recente. É uma coisa do tempo depois do IEE, do biquíni autorizado pela família, do tempo do segundo ou do terceiro divórcio, quando a moral deixa de ser a porta de entrada e é só um corredor, uma passagem, uma genuflexão. Havia tios poderosos nesta família, ministros e subsecretários de Salazar, que passavam férias com um criado ao pé do telefone. Salazar podia telefonar. Se bem que Salazar nunca telefonasse, sabes? Sua Excelência não gastava dinheiro em telefonemas. Escrevia cartas. Não tinha a febre da velocidade. Mas esta família não usava telefone. Falavam olhos nos olhos, segundo se diz. E detestavam documentos, contratos, testemunhas, ministros e notários. Tudo em nome da honra e do passado. Tinha um passado a servir de garantia. Um tio velho que foi escudeiro de um rei, enquanto não sofria de gota ou o reumatismo não prendeu a cama. Eu adoro estas famílias, Ramos. Gostava de ser historiador. Descrever a história das aventuras sexuais do regime, dos pequenos adultérios, dos pequenos deslitos sem registro, dos negócios que nunca são contabilizados, dessa gente de que só sabes metade do nome. Porque há sempre um apelido escondido para ser revelado atrás de uma porta, em circunstâncias especiais. Diretores de empresas, banqueiros, bispos, padres, cobradores de impostos, gente dessa. Padres também? Padres. Bispos era melhor. Gente, sabes? Gente que come salada e é saudável. Que tem um selo invisível colado na testa a anunciar. Faço parte da grande família. Um tio meu foi governador de Manica e se fala. Um outro fugiu de Lisboa. Depois de ter dormido com a manta de um banqueiro e foi nomeado para as alfândegas de Cabo Verde. O outro tem o retrato de uma galeria nos notáveis de uma universidade que já pôdeu seu. E alguém que veio da Índia em tempos. Alguém que enriqueceu no Brasil e fez filhos a mulatas que nunca foram escravas. Sabes? Fazer a biografia destas famílias, Ramos.